Meus amigos da Rede Super, estou aqui com o meu amigo Conrado para uma missão, uma missão bonita e importante. Bom, normalmente as matérias que eu faço sempre estão zoando, estão brincando, aquela coisa toda. O Conrado agora fazendo choveiro também, sempre divertindo, mas agora a gente parou para comprar uma briga, né velho? É verdade, é uma briga de Deus, né velho? É verdade. Vamos ganhar. Nós como igreja temos que estar juntos, estamos aqui em Ribeirão das Neves, no bairro Sevilha. Sevilha, né? Sevilha, Sevilha é um. E vamos conhecer aqui uma família muito linda, que é o Leandro, o Leonardo. Eu confundo, quando é que eu estou com o Leandro e o Leonardo, eu sempre confundo, quando eu quero chamar o Leandro, eu sou o Leonardo. Cheguei aqui, já viu? E aí velho, beleza? Leonardo, eu cheguei agora, chegando aqui na casa do Leonardo, beleza velho? Graças a Deus, tranquilo. Casado com a Mari? Isso, Mari, para a Sabrina. E vai dar aqui essa menina linda aqui, ó. Sabrina, é sobre ela que vamos falar com vocês agora. Oi, tudo bem, tudo bem? Bom, você deve ser a Mari, tudo bem? Tudo bem. Vai. Gente, cheguei com rato, cheguei com rato. Isso aqui é a Mari. E essa é a Sacroma, que gata que ela é. Você está com vergonha do tio? Não, imagina. Não, não, não. Bom, mano, o Paulo está com vergonha, o Paulo está assustado também. Assustado. Você está com vergonha ou você achou o tio feio demais? Vai até cair o óculos do tio aqui, esse senhor está vendo aqui? Meu Deus do céu. Bom, essa garotinha tímida aqui. Daqui a pouco ela vai se soltar. Eu acho que o que está com vergonha dela é que está com vergonha de mim. Olha esse cachorro. Quem que pintou o seu cabelo, hein, Sabrina? Quem que pintou esse cabelo lindo assim? Foi o seu pai. Pô, velho, você pintou o cabelo bonito dela. Foi o seu pai ou foi a sua mãe, hein? Ela está tímida. Você faz atraso da minha cabeça também. Meu cabelo. Sai do cabelo. Vamos conhecer, então, a história dessa linda, 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 linda garota aqui. Vamos lá. A Lamar, conta a história da sua fêmea. Vocês descobriram que tinha algum problema quando ela tinha mais menos nove meses, assim, né? Vocês perceberam que tinha algo de errado, né? Conta um pouquinho a história dela. Isso. A Sabrina, quando ela... Foi o período de nove a dez meses que a gente já espera que uma criança comece a andar. Só que a Sabrina teve um atraso muito grande e ela não andava. E eu levei aos médicos pra gente saber o que que estava acontecendo, por que que ela não conseguia. E os médicos diziam pra gente que a gente tinha que aguardar aqui. Ah, essa variação mesmo, a gente tinha que aguardar até os dois anos. Só que nisso a gente foi observando e ela começou a andar, mas começou a andar com muita dificuldade. E precisando muito de apoio, tendo que escorar e tudo. E a gente continuou levando. Aí até que eles viram assim, não, tem alguma coisa de errado. Porque uma criança com dois anos já era pra poder estar andando. E quando descobriu que era, descobriu também se que era algo muito, mas muito raro. Tipo, um em um milhão, assim, alguma coisa assim mesmo. É algo muito raro, né? É algo assim, a gente até então, a gente nunca tinha ouvido falar dessa doença. A gente não tem, igual a gente questionou muito, porque é algo que é genético. Questionou se nas nossas famílias tinha alguém que tinha um quadro desse. E nenhuma dificuldade com relação a isso, nunca tinha havido nenhuma. Daí pra frente, é uma história que a gente, até hoje, a gente prefere não conversar perto dela. Entendeu? Pode mandar ela já. Claro, claro. Aqui, sabe o que eu queria que você fizesse, Sabrina? E eu queria que você mostrasse. O cara lá, ele tem quantos filhos você tem, velho? Esse aqui, safado, é vivo, eu vivo. Tem quase. Quantos filhos você tem? Eu tenho quatro. Quatro filhos, qual idade, seus meninos? Cinco, quatro, três, e... Quatro, três, dois, um. Você vai lá, amor, tá? Você vai só passar nem pra ele ver, né? Pra ele contar pros filhos dele, pros passarinhos, você leva ele lá. Então, bom, a gente teve que despistar a Sabrina, porque, por assim quando, já entende, né? Quer dizer, é claro que ela já deve saber que tem alguma coisa acontecendo, né? Ela sabe, ela sabe que ela tem uma dificuldade pra caminhar, que ela cai muito fácil. Tanto que, na escolinha, ela própria fala com os coleguinhas, ela, ó, tenha cuidado comigo, porque senão você me derruba. Ela sabe que ela tem essas limitações. Mas, eu acho assim, até hoje, ela não tem consciência da gravidade, né? Do que é... o que ela tem. É o que vai ser o futuro dessa doença, né? Segundo os médicos. Segundo os médicos, essa doença não tem cura. Segundo eles, não tem cura, não há tratamento, não há remédio, não há nada que da parte médica possa ser feito. A única coisa que eles falam é que pra gente fazer um acompanhamento, levar ela uma, duas vezes por ano, pra ela ver, passar a Sabrina, ver o estado. E o que fazer é simplesmente tratar as consequências dessa doença. Se ela for tendo muita dificuldade, aí passa a utilizar o mandador. Se tiver mais dificuldade, fazer o uso de uma cadeira de rodas. Se tiver complicações respiratórias, aí começar a fazer uma fisioterapia respiratória. Então, a única coisa que ela nos passou é o seguinte. Vamos olhar, vamos continuar observando. E, de acordo que for surgindo as complicações da doença, nós vamos tratar as complicações. A minha produção me falou, me parece que é a perspectiva de vida, inclusive, até os 23 anos de idade. É isso mesmo. E nós nem tivemos coragem nem de passar nem pra nossa própria família. Nós não passamos a real situação da doença, nós não passamos. Nós falamos o que era, mas deixamos uma coisa assim, meio por alto. Porque como é que você fala também, sai explicando um a um que a sua filha tem uma doença e que essa doença vai se agravar. Que a sua criança ali, a neta, a filha, a sobrinha vai cair numa cadeira de rodas. Daqui a pouco vai pra uma cama. Então, a gente não teve estrutura pra poder explicar tudo isso. Entendeu? Então, a gente falou que tinha doença, que foi, conseguimos diagnosticar e que nós faríamos o melhor que a gente poderia fazer pra poder tentar dar uma melhor qualidade de vida possível para poder. Então, a gente falou que era pra ela. Olha, olha, olha. Olha, olha. Eu não aguento, eu já sabia. Eu já sabia que eu ia fazer essa matéria porque a gente tem filho, cara, a gente não tem como ver isso e não colocar o nosso filho nessas condições, né? Então, eu lembro do meu filho e fico imaginando uma situação dessa. Então, você que tem casa que tem filho ou não tem filho, naturalmente deve estar colocando assim, se você já tem filho, você imagina seu filho naquela situação e aí você sente um pouco, né? Não tem como sentir a dor de você, tem como sentir um pouco, porque a gente imagina, assim. É por isso que a gente tá aqui, eu trouxe o Conrado, porque a gente tem andado muito junto e ele também tem filhos. Porque a intenção dessa matéria é porque não tem cura, mas existe um tratamento que pode paralisar a continuação do problema. E aí que vem, porque só me tem falado da tristeza, não faria sentido nenhum a gente estar aqui. É porque existe uma esperança, e uma esperança que depende de ajuda. Existe um tratamento que ele vai paralisar a continuação da evolução dessa doença, né? Então, quer dizer, ela pode continuar andando, mas isso tem que ser o quanto antes, porque é uma doença que ela não para, ela está ali desenvolvendo da menina. E isso é que ela machina, e o custo parece, para esse tratamento, com as despesas de tanto do tratamento, mas de ir, de acompanhar e voltar, parece que é 100 mil reais. É, chega em torno de 100 mil reais. Se fosse Estados Unidos ou Alemanha, chegaria a 300 mil reais esse custo para a gente. E, bom, e vocês fizeram algumas camisetas? Fala um pouquinho, parece que já conseguiram 20 mil reais, parece que é 20 mil reais. Já temos uns 30. Uns 30? Que bom. Nós recebemos ontem uma doação do pastor Nathanael, da Igreja Partista Monte Sinai, onde a gente congrega, uma doação de 5 mil reais. E todos os dias as pessoas têm feito doação através da conta dela, têm comprado as rifas, as camisetas. Então, ontem, em torno de 22, 23, hoje, já tem em torno de 30 mil reais, 40 mil reais. Precisamos de 70 mil reais para levar essa menina linda para a China, para fazer um tratamento, não é para curá-la, não. É para fazer com que essa doença dela não evolua, né? Então, fale quais são as formas que vocês estão fazendo para arrecadar essa grana, senhor. Isso, inicialmente nós fizemos uma rifa. Essa rifa nós vamos estar, é uma ação entre amigos, em que o primeiro prêmio é uma moto, zero quilômetro, segundo prêmio é uma TV, é de 32 polegadas, e o terceiro prêmio é um celular. É 10 reais a rifa, que corre pela Loteria Federal do dia 3 de setembro. Então, nós estamos com essa rifa, nossa primeira mobilização foi a rifa, nós estamos vendendo essa rifa. Posteriormente, nós fizemos as camisetas, essas camisetas com... O nome da Sabrina conta, nós estamos vendendo elas para os amigos, quem se interessa, é 20 reais para poder estar ajudando também. E tem alguns shows também, que o pessoal tem promovido também, com a arrecadação toda revertida para o tratamento da Sabrina. Eu podia marcar então, no sexta básica, a gente vai ver as camisetas para vender lá, o que vocês acham? O culto, né? O sexta básica tem o dia endotrônico, eu digo que vai muita gente assim, que a gente pode levar as camisetas para ser vendidas aí no sexta básica, para o pessoal poder comprar e ajudar a Sabrina a chegar na China, e conseguir aí essa cirurgia, sei lá, essa operação que vai abençoar a vida dessa família, né? Com certeza, isso para Deus não é nada, velho. E colocar o chuveiro também, né? A gente anuncia o chuveiro, né? Que também foi um programa criado pelo Alex lá na RedSoup, e a gente vai arrecadando dinheiro para vocês. Já me coloco à disposição para qualquer coisa. A Andréia também é à disposição de vocês nesse show, se vocês quiserem já à disposição para arrecadar fundos para vocês, não tem problema nenhum junto com a criançada, o que vocês precisarem da gente, a gente está à disposição. Vamos falar o seguinte, vamos acertar nos assistindo, esse pode dar de várias formas, enquanto ela está falando o nome da patroa, você não vai brincar assim mesmo, velho? Não é tu não, né? A gente precisa então agora de um local e de uma estrutura de som de luz, a gente consegue fazer um show da Sovetão, da criançada. Vamos fazer aí, ó, a gente consegue um show da Andréia Sovetão, a gente vai conseguir um lugar bacana, alguém que vai fazer um som bacana, luz, a luz, eu sei que pode dar, a gente vai arrumar uma esquema bacana aí para fazer o show, e a grana de entrada já vai para ajudar aí nessa parada, que vocês sabem, fechada, fechada. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim Antes de ir embora, a gente acabou descobrindo mais uma coisa aqui interessante. É, eu até queria passar para você, porque na realidade, ela não é a mãe, né? Não é a mãe legítima da Sabrina. E o que me assustou que eu falei para ela? Ela é a mãe legítima, não é a mãe biológica. Exatamente. É a mãe legítima, não é o amor desse. Na realidade, ela é sua filha. E quando ela veio para cá, ela tinha dois meses de idade. Então, você acompanha aí dois meses de idade. Então, entendi. Então, você... Pois é, tornou a história mais bonita, esse seu amor todo, né? Com a Sabrina. E eu fico feliz de saber que vocês estão juntos, finos do Senhor. Eu tenho certeza que essa matéria não vai terminar aqui. A gente vai dar uma pausa e vamos continuar essa matéria, contando a vitória. Oh, glória a Deus. Vamos, Senhor. Obrigado. Querida, parabéns. Dobrado, viu? Pelo seu amor, pelo seu carinho. Uma filha de vocês, como diz ela. É legítima. Essa aqui é uma ilusão especial, né? Cria na vitória. Deus já curou. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Parabéns. É isso aí. É o Barrai. Conrado, junto aqui. Essa família é linda. E é o Barrai. Pode pagar. dead. É o Barrai. E o Barrai. É o Barrai.